Meu nome é Luciano Lopes, moro aqui em Baturité, nasci em Baturité e estou aqui como representante do CRAMB, mas também com a minha empresa Luciano Pirografia Baturité. A pirografia vem do grego, que significa escrita a fogo e atualmente a gente tem também a pirogravura que é o desenho a fogo. Eu não sabia o que era pirografia, não fazia a mínima ideia. Eu sempre desenhava, sempre gostava dessa parte artística. Quando eu conheci a pirografia foi onde eu resgatei a parte do desenho e apliquei a pirografia. Eu fui apresentado ao pirografo em meados de 2018 por uma consultoria do Sebrae que estava fazendo a consultoria para a gente criar uma loja com artesanato aqui como referência no maciço de Baturité. O que acontece? Ela me apresentou o pirografo e me apaixonei pela arte, cara. As pessoas falam muito de não ter oportunidade, então eu digo assim, então vá e crie a oportunidade. Tudo que eu sei imaginar eu já coloquei currículo e já corri atrás. Mas esse convite do artesanato foi algo que me interessou e foi um tiro no escuro. Mas como eu gosto dessa questão da artística, de desenho, foi uma oportunidade que eu vi que estava surgindo. Chegou um momento na minha arte, no meu trabalho, que a demanda começou a crescer. Então eu coloquei os status nos stories do Instagram, o Thiago se interessou, algumas outras pessoas se interessaram. Mas pelo Thiago, que hoje me ajuda, me dá esse suporte, ele já entender de desenho foi um passo a mais. Esse suporte foi justamente para ter essa demanda atendida também. Na nossa cidade ainda é um pouco tímida a nossa arte, mas já tem uma certa relevância. Temos pessoas de fora do Brasil, temos pessoas de outros estados e sempre levamos alguma coisa relacionada à nossa arte. É muito difícil você falar sem mencionar essas pessoas que ainda hoje são pessoas que querem ver o seu crescimento. Então a primeira pessoa que eu posso falar é o Nonato, o Nonato Torres, que teve essa iniciativa de me convidar. E também posso agradecer ao Sebrae, que promoveu essa oficina, promoveu esse espaço que a gente tem hoje, que também tem o meu trabalho. E imprescindivelmente também o professor Lourival, que abriu as portas do Instituto Federal, quando tem algum evento, alguma coisa relacionada à arte, relacionada à gastronomia, a coisas locais. Ele tem a disponibilidade de nos chamar para expor a nossa arte e também comercializar. Agradecer também ao Padre Eugênio, que nos permitiu, nos jesuítas, através do professor Lourival também, que ele foi uma ponte, nos permitiu expor também no Mosteiro dos Jesuítas, que está sendo de grande importância, tanto financeiramente, mas como também de reconhecimento para a nossa arte. Quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. Isso ali para você é uma terapia, ao mesmo tempo que uma terapia é uma diversão, ao mesmo tempo que a diversão é um trabalho que é prazeroso em fazer. Então esse é o significado da pirografia para a minha vida, algo que me completa, foi algo que eu encontrei que fez que dar aquele estalo e disse, agora a vida faz sentido.